Bem-vindo ao canal do John Seus Escalafabéticos. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o botão de néquilo de vídeo. Salve tropinha! Rapaziada, vídeozão aí novo pra vocês. Tropa, hoje vocês vão conferir 5 vezes que o Tio Nine passou dos limites. E rapaziada, o vídeo tá muito insano, então assista ele até o finalzinho aí, deixa o likezão. E se você não for inscrito, já se inscreve aí, ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo, porque todos os dias tem vídeozão novo pra vocês. E sem mais delongas, bora pro vídeo! Tio Nine, recarregou a H do deserto, o Shift vai pulando. Ele faz mais uma, Provocation with Cancers aparecendo na sua tela. Que que é isso, meus amigos? Tio Nine vem pra cima agora como se não houvesse amanhã. Ele tá esperando o momento certo, deitou de novo, plantou a bananeira. Brincou. Ele plantou a bananeira, falou que quem tem limite é município, quem tem não é piano, quem sabe é hora de parar é motorista de ônibus. Ele foi lá pro outro lado, tentou acertar o balão, não acertou, mas o EP tá quase completo, ele deu uma volta completa, ele não tá nem aí, falou, pode me dar bala, pode me dar, faz um A pra você ver. Ah. Então, toma! Ele tá dançando o gelo agora. Fala se a Frozen não ia ter inveja. Moleque, nem a Frozen controla o gelo tão bonito. Nossa! Meu Deus, meu! Parou, 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 para tu, mano. Chumaine do céu, que que ele viu, hein, caralho. Não, 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 para, parou, 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 parou. Parou, 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 parou. Não, não, não. Que que foi isso, mano? Produção, me traz o replay, por favor. Não, peraí, deixa eu pegar a manézaldina aqui, porque essa aqui do eu e mim. Pega esse replay, produção, e coloca em loop aqui, ó. Coloca em loop aqui, assim, ó. Deixa 10 minutos de replay essa cena. Meu amigo. Meu irmão, olha isso, brother. Ah, eu não acredito que isso foi o último tiro de regi. Sem a mão, bananeira, sem a mão no chão, hein. É que, que aconteceu, mano, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Caraca, mano. Caraca, to nine, o que que você fez, mano? Ah, mano, meu Deus, o céu. Mano, gente, eu tô... Caraca, é o maior, pode ir, isso, mano. Discolifica ele. Maior highlight do campeonato foi esse aí, cara. Que que isso, mano. Que isso, cara. Caraca, velho, zuô, mano. Parecia o Anderson Silva, na cabeça dele fazer aquelas paradas aí, pau. Ou aquele outro lá também que faz lá, que até fez negócio... Tá na melhor fase, tá jogando demais, o Uninal tá insano. Ai, two nine, tem aí. O último sobrevivente da equipe da Dólar, tem a hype ali na frente, e a hype vai mandar aquela pressão e não desfachar. Two nine, você que lute que o negócio, o top 4, tá praticamente na sua mão. Ou a hype corre. Ai, ai, ai. Olha aí, projeito. Isso, two nine. Tá todo dano, dá pra sozinho, hein. Da cruz, o que cê vai fazer da cruz? Que é isso? Não, peraí. Caiu o chão. Isso. Pegamos terceiro lugar, tropa. Caiu todo mundo, temos um top 3. A Naxos na telinha. Da cruz segue vivo, nove abaixo. Top 3 agora, melhor resultado do que a partida anterior. Temos então, cabelão, é um 3, chicote zoom. Seu jogador da Dólar, viu? Ó, two nine, segurou muito, mano. Two nine jogou muito ali, mano. É isso, two nine. É, e tem todo mundo, as duas equipes, tanto a Naxos quanto a hype, já estão na feita e a Dólar, ele pode causar. Ele vai chegar nas costas da hype. Ele pode causar, cabelão. Samukão, Samukão. Desce mais, desce mais. Calma, relaxa, relaxa. Não, quero pros caras descem. Caraca, só isso aqui, porque tá oito vivo, tá vendo? Olha, two nine, como é que ele tá descendo? Olha, two nine, meu Deus. Isso, two nine. Ah, two nine, você não vale nada. Mas eu gosto de você. Vai avançando. Será que ele bate, mano? Tá conseguindo, Tchunani. É, 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 é. Não tem como, mano. É o melhor, mano, é o melhor, mano. Não tem jeito. Que isso, mano? Tchunani, mito. Tchunani, mito. Tchunani, mito. Tchunani, mito. Caralho, que mitada, mano. Tchunani, mito, pô. Caralho, velho Vou entrar no discote, mano Que desgraça que foi essa, mano Mitou, mitou, o menino jogou pra caralho Pra mim foi uma trocação desnecessária Mas não teve o que fazer, família Eram os dois squad trocando ali, o gás comendo E esquece, meu parceiro Ainda tá viva na casa de madeira, hein Caiu um, caiu dois Caiu dois Mano, a Luz tá jogando muito, rapaziada Vem, bobão, vem, bobão O gato aqui tá meio empolgado aí com a equipe dele Finaliza ele, Replause, finaliza ele Já tomou capo o VG, hein Quase caiu o VG também, meu parceiro Close, windou, trilhado demais Cuidado, Replause, busca fogo Replause ali, abriu mira, foi pro aberto Tentar pegar aqui, ué Engole ele, Replause, engole Replause, bonitinho, tomou meia oito Do, 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 do Tchunine, vai dar nóis, vai dar nóis Vai dar nóis, família Caiu mais um É disso que eu tô fazendo Eita Que isso, cara É louro, nós só jogamos Série A Vai morrer, meu Tchidzit, vai pro gás Cuidado que é um X1, hein, gato Tá com duas caras, parece o Tchunine, hein Tchunine vai brilhando Ahhhh Ahhhh Ahhhhh Será que não é a ponte de trás lá, cara? Não sei, hein Então eles vão atrás E acham a louça no morro É, vamos fazer rotação da cabana ali, viado Não tem como, não tem como Vamos dar uma olhada na cabana ali Esse cara tá ficando negativo Ah, esses caras tá falando tudo aleatório Não é possível Não, descendo da cabana Descendo na cabana. Parou, eu acho. Booga, mira lá. Marcado, marcado. No gel, no gel. Mas que porra é essa? Tá no gel ainda? Mano, vai avançar um pouquinho esquerda, viado. Vou pegar a esquerda e o gocho, viado, pra marcar esses caras. Ah, beleza, beleza. Vai amassar, será, tropa? Será que amassar? Você que sai lá por cima? Eles não descem pro direito aqui, né, viado. Vê esse cara que tá pra violer. É o Ghost, é o Ghost, é o Ghost. Vota, eu voto. É o Ghost? Meu Deus, Ghost. Vota, volta, volta. Pegou, 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 pegou. Telando, Ghostelador! Ah, explodiu. Meu Deus, Ghost, meu Deus, Ghost. Ghostelador, viado. Ghostelador, viado. Ghostelador, viado. Eu vou lá quebrar ele, viado. Vai embora, tio. Vai lá, vai lá, bate nele, que eu mato ele no jogo. Vai, vai, vai. Acho que vou lá bater na porta dele, viado. Na moral mesmo, mano. Que feio. Ghostelador, viado. Não, o 19 vive. Ele vai falar o quê? Tá marcando o gás. 19 vive. Olha lá, olha lá. Meu Deus, Ghost. Você vai vir atrás? Aqui, já. Vai embora, vai embora, o tio. O tio não. Yuri. Graça tudo, tio. Segura o máximo. Pula o seguinte. Agora, fique com essa pindolada do T9. Caralho! 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 Mata isso, mata isso, por favor! Mata isso, por favor! Caralho. Caralho! 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 Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Boa, boa, que lindo! É lindo, usa o cara lá, usa o cara, sobe em cima do cara, óh! Pau, pau! Caralho! Caralho, muito bom meu irmãozinho! Não dá, Gort, não dá, não dá, não dá, não dá! Porra! Que parinho, sai do gás, Zé! Sai do gás, sai do gás! Não, 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 não! Bom, bom, bom! Boa, 2-9, boa, 2-9, boa, 2-9! Caralho, o 2-9 jogou demais! Mano, o 2-9 jogou demais, viado, vai se fuder, mano! Acho que tá muito fácil, eu acho! Caralho, jogou demais, viado! Eu acho que tá muito fácil! Ah! Irmão! Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça da... Tchau, tchau.